Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre estimação de modelos Gart. Nós temos que a estimação de modelos Gart será muitas vezes feita por máximo verossimilhança. Nós primeiramente vamos supor um modelo Gart-M, conforme está representada aqui na equação 1, que pode ter regressores exógenos, desde que esses regressores exógenos sejam covarianças estacionárias em ωt-1. A variância não condicional é dada aqui conforme a equação 2. Também podemos estimar a partir da nossa estimativa do modelo Gart. Para a estimação por máximo verossimilhança do modelo Gart, nós primeiramente precisamos supor qual será a distribuição condicional de HT. E geralmente iremos supor que HT irá pertencer a duas distribuições, ou normal ou até distúrgente. Nós temos que a equação 3 irá representar a nossa função de log verossimilhança que nós utilizamos na nossa estimação por máximo verossimilhança se nós consideramos que os nossos erros seguem a uma distribuição normal. em que aqui o θ maiúsculo é um vetor que contém todos os parâmetros do modelo. Por outro lado, se nós consideramos que os erros seguem uma distribuição T de student, então a nossa função de log verossimilhança será dada pela combinação das equações 5 e 6. Então, a equação 5 representa um somatório dos termos que são aqui mais descritos na equação 6. Aqui uma pequena observação, nós temos logo no início a menos log de b de v sobre 2 e 1 sobre 2. Esse b, com seus termos entre parênteses, representa no caso uma função beta. E aqui, caso você tenha dúvida, confere no caso um pouco mais sobre a distribuição beta em si, e o que será a função beta no caso. E aqui, por fim, uma última observação é que o Pesarã, ele recomenda, no caso, a utilização de uma distribuição T para análise de alguns tipos de ativos financeiros. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas caso você deseje, estará no material. Ficamos por aqui então. Obrigado. Ficamos por aqui.